Olá e bem-vindos! Agora eu vou mostrar um pouco sobre o jogo que acabamos de fazer para o concurso de jogos do Sebrae chamado Mapa do Sucesso Você pode aqui utilizar esse Connect para conectar o jogo ao Facebook Eu já estou logado, então já estou conectado Temos duas opções, porque eu já joguei o jogo uma vez, então eu posso escolher continuar, dar o último momento de partir ou iniciar um novo jogo Dando um novo jogo, eu posso escolher entre um personagem feminino ou masculino Eu sou masculino, vou escolher um garotinho aqui Vou colocar uma roupa e definir uma cor para ele E iniciamos o jogo O jogo é bem simples, aqui nós temos a minha foto do perfil do Facebook O dinheiro com o qual começa o jogo E a ideia é com que a gente avance por esse tabuleiro Você pode ver já alguns colegas meus que estão jogando o jogo no Facebook Já se conectaram, eu posso ver uma foto deles e o personagem deles E a gente tem esse tabuleiro com opções de caminho E podemos ir avançando no jogo por esse tabuleiro O qual é carregado também através de um arquivo fora do jogo Onde eu posso alterar esse jogo Sem ter que mexer no código fonte Basta eu alterar esse arquivo Que é um arquivo .tmx Criado por uma ferramenta open source chamada Tilead E... Bem, vamos jogar um pouquinho aqui Você vê esse é um personagem Se eu clicar eu centralizo de volta nele Isso clicando É um deck onde vai mostrar várias cartas E essas cartas são cartas sobre empreendedorismo No caso, ele está me perguntando uma coisa E aqui é o valor que eu posso receber Caso eu acerte essa questão Acho que é a... Bem, acertei Ao acertar, o meu personagem se dirige à próxima casa No caso, é uma casa de questão também Eu recebi o dinheiro, como você pode ver E vamos lá, mais uma pergunta Controle estratégico se concentra Ah, acertei novamente Já me aproximei aqui de um outro colega meu E ver se dessa vez eu consigo Também, né Consegui acertar Essas questões todas Elas são carregadas Bem, esse eu errei Você vê ele trazendo uma carta Essas questões todas são carregadas através de um Arquivo JSON Que também pode ser alterado Independentemente de alteração em código Aqui nesse momento Eu me deparo com uma carta azul Que na verdade é uma carta de escolha de caminho Onde eu devo ou não pegar o empréstimo Para a empresa Você escolhe essa opção O meu personagem passa pelo banco E obtenho o empréstimo dele E agora as questões nesse caminho Serão um pouco mais difíceis Que no caminho mais longo E aí E aí Obrigado.